Você quer ter ereção igual esses atores pornôs por aí? Você quer se importar um pouco menos com estímulo? Ter ereção? Garantidamente conseguir ter uma penetração? Como que esses caras conseguem ereção com um monte de gente filmando e a gente às vezes fica nervoso só de uma parceria só? A gente tem medo de performance, medo de falhar? Como que esses caras conseguem se concentrar e manter ereção com cenas e cortes e luz e iluminação e tudo mais? Nesse vídeo eu vou te explicar como eles fazem isso e você vai entender as duas formas com que eles conseguem manter ereção mesmo sem um estímulo sexual muito aguçado. Fica comigo até o final para você entender e vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, sou urologista, trabalho muito na área de uropologia, cirurgia robótica e andrologia. Se você quer marcar uma consulta, seja presencial ou online aqui comigo, link na descrição, QR Code na tela para agendamento. Pessoal, sem enrolar muito para você, como é que o camarada tem, consegue ter ereção, não só atopornô, mas que você consiga ter uma ereção com menos estímulo, menos dependendo ali da sua ansiedade e tudo mais? Como é que a gente pode driblar isso? Totalmente, driblar totalmente isso é só com uma forma, que é a prótese peniana. A prótese peniana é o terceiro estágio no tratamento da disfunção erétil, o tratamento de terceira linha. E ao você colocar a prótese peniana, você praticamente, você destrói os corpos cavernosos, você faz um túnel no corpo cavernoso dos dois lados e você põe uma prótese peniana, seja maleável, que é uma prótese semirrigida ou maleável, que é um tipo de prótese que fica sempre rígida no seu pênis, seu pênis fica sempre ereto, é um tipo de cirurgia mais simples, é um dispositivo mais simples, mais barato, coberto pelos convênios. Ou então você tem a prótese inflável também, que você coloca o cilindro ali no meio, e aí você tem um dispositivo no meio do saco frontal, um outro reservatório de soro que fica dentro da barriga, e você, ao acionar esse dispositivo, você provoca uma ereção na sua pênis. Fica flácido, você aperta o botãozinho ali no meio do saco frontal e você tem uma ereção na hora. A prótese peniana não depende, você provocou a ereção na hora ali, você vai ter ereção, vai ter penetração o tempo que você quiser. Você vai ter ejaculação, você vai ter orgasmo e tudo mais, então não atrapalha a prótese peniana nisso. E essa é totalmente independente, você pode ser ansioso, você faz a ereção, você está ereto. Então essa é a única forma de você driblar completamente a sua ansiedade, não depender de nada de estilo. Mas a outra forma, você que toma a tadalafila, se o denafila e não funciona, está muito ansioso, muito com medo, a coisa não está funcionando para você, seja por uma disfunção erétil também de causa vascular. Você já tem seus 60 e poucos anos, a tadalafila já funcionou, não funciona mais. Agora nós vamos partir para a segunda forma de tratamento de disfunção erétil, segunda linha, que é que esses caras usam muito, muito em filme pornô. Eu sei porque eu já atendi aqui dois pacientes que trabalhavam no Olifens, não era na grande indústria pornográfica não. E a gente começou o tratamento intracarvenoso, os caras não estavam conseguindo ter ereção somente com o sildenafila na hora da relação. É uma coisa estranha, né? Quando o cara trabalha, aquilo ali para, corta a cena, descansa, tal, o cara perde ereção, tal. Então era difícil para os caras. Então a gente fez ali um tratamento com injeção intracavernosa, pessoal. Na segunda linha de tratamento vioral, você já fez a primeira, que é o tratamento vioral, né? Que você esgotou as possibilidades. Não deu certo? Você vai para a segunda linha, em que a gente tem, por exemplo, o gel intrauretral, que na prática não funciona tão bem como eu gostaria. Tem a injeção intracavernosa, que é a que a gente mais utiliza na prática, que basicamente a gente tem hoje no mercado duas formas. Você tem essa caneta de aplicação, que hoje se tornou bem popular, em que é mais fácil para o paciente. Você não tem que aspirar nada, né? A agulha está aqui, a ampola vem aqui dentro, vem um carpule ou ampola aqui dentro. Você define a dose aqui, a dose é definida em consulta com o seu médico. Define a dose. Você definiu com ele aqui em consulta, fez comigo, fez a aplicação, para você ver como é que é. Aplicou na lateral do pênis, fugindo do teto do pênis, da parte de cima do pênis, e da parte de baixo do pênis. Que é até a parte dorsal do pênis, que é o teto, a parte de cima, é onde passa a inervação, e a parte ventral, que é embaixo, é onde passa ali a uretra. Então você vai aplicar na lateral do pênis. Você vai introduzir toda a agulha, e nessa canetinha você vai fazer esse movimento aqui. Aí você já está aplicado, já aplicou o que tinha que aplicar. Então essa é a canetinha, basicamente, resumindo mais, que ela facilita a aplicação. Outra forma de aplicação, essa é a mais antiga, que utilizada há muitos anos. Lembrando que a injeção entre a cavenona não é de hoje não, viu pessoal? Isso aqui é antes do Viagra. Isso aqui é um tratamento antigo para disfunso marélico. A outra forma é a mais clássica, você tem aqui a seringa de insulina, paciente que tem diabetes já está craque, quem sabe, quem conhece alguém com diabetes. Você vai botar aqui no bujãozinho, aspirar, definir aqui, unidades, vem em unidades, a seringa está em unidades, também essa dosimetria aqui está em unidades. Cada 10 unidades é 0,1 ml. Geralmente a gente começa ali com 0,3, 0,4, 0,5, depois vai subindo aos poucos. E aí, aspirou, mais uma vez, lateral do pênis, agulha inteira, aplicou. E aí você tem a ereção 5 a 10 minutos depois. E assim como está na fila, o sildenafila, a dose, ela vai sendo definida na prática. A gente aqui, faz uma dose inicial, para você ver como é que faz, o local de aplicação, lateral do pênis, fugindo dos vazinhos superficiais. Aplicou, 5 a 10 minutos depois, o cara vai ter a ereção aqui. Só que é claro, que aqui no meu consultório, eu fazendo com o cara, tem um grau de ansiedade ali, de nervosismo, o cara está aplicando o negócio no pênis ali, a primeira vez que o cara está aplicando. E esse nervosismo é adrenalina, então você não foge muito da adrenalina. Às vezes o cara tem uma boa ereção aqui na hora, mas ele está tão adrenalizado, tão nervoso, tão ansioso com aquilo ali, que ele perde rápido. Às vezes ele fica, porra, não funciona, nem a injeção funciona para mim, calma, é só ajustar a dose. A maioria das vezes funciona de cara, mas muitas vezes o cara precisa, eu fiz 0,4, na hora ele vai fazer 0,5, 0,6, eu até recomendo as primeiras aplicações, o cara fazer sozinho em casa, se masturbar. Então, essa dose também eu prefiro errar de baixo para cima, porque você fez 0,5, fez 0,4 ml, 40 unidades. Você teve uma boa ereção, teve lá a relação sexual, durou 20 minutos, perdeu. Então talvez seja interessante você aumentar a dose, vai para 0,5 na próxima, para 0,6, aos poucos, vai subindo aos poucos e ir testando aos poucos. Se você testar muito alto, porra, vou botar 1 ml aqui, ver qual é. Vamos ver qual é. Aí você vai ter uma baita ereção, mas aumenta a chance de priaprismo. Você tem ereção sustentada, mais de 3 horas, ereção vigorosa, dolorosa. Para esse paciente que passa por isso, e nesse perfil de paciente que a gente vai passar esse tratamento, a gente sempre manda manipular o antídoto. Você tem que ter esse antídoto, você tem que ter esse antídoto. Esse antídoto, se você obviamente fizer a coisa certinha e ir subindo aos poucos, vai definir sua dose com tranquilidade. Agora, se você subiu demais, putz, você vai ter que usar o antídoto. Você passou de 3 horas, é uma ampolinha. Aí o antídoto não dá para você usar aqui não. Aí é uma ampolinha mesmo. Você vai quebrar a ampolha, tem 1 ml aqui dentro. Você vai aspirar, eu uso fenilefrina como antídoto. Na dose, na injeção entre cavernose, eu gosto de usar o Trimix, que são os 3 vasodlatadores, fentolamina, papaverina e prostaglandina. Quebrou a ampolinha, 1 ml aqui dentro, você aspira meio ml e aplica do outro lado. Você aplicou desse lado aqui, o vasodlatador, você vai aplicar o antídoto desse lado aqui do pênis, do outro lado. Meio ml é o suficiente. Obviamente que se não funcionar, você pode aplicar mais meio ml, se você manter a ereção. E se mantiver a ereção, mesmo depois do antídoto, você tem que ir para o próprio corpo. Aí tem que drenar, é um tratamento do pré-apriso, tem que drenar aquele pré-apriso. Mas raramente, chega nesse ponto, se você tiver o antídoto junto com você. Então não pense que os atores pornôs são, porra, foda pra caramba e você que não consegue. Os caras são foda e o cara não tem, não precisa de estímulo nada. O cara mete injeção no pênis ali e fica com a ereção por horas, tem corte de cena, tem prótese peniana, não tem nada de glamuroso no mundo dos caras. Posso afirmar isso pra você. E se você quer entender melhor tudo sobre função erétil, melhorar a sua ereção com medicação vioral, com injeção no pênis, com prótese peniana, o que é que tem disponível pra você? Eu tenho um módulo só sobre função erétil. Recomendo a você fazer parte desse grupo, ser meu aluno, que é Recode na tela e link na descrição. Eu tenho um outro vídeo sobre atores pornô, o que os caras usam e tal, que ficou muito famoso aqui também. Eu vou deixar aqui pra complementar essa informação. Eu fiz um vídeo aqui mais completo, mas talvez tenha uma informação que se perdeu que você vai encontrar lá. Até o próximo vídeo.